Três tiros ali pra calcular e começar a pegar o primeiro, o segundo ali. Por aí vai, né? Ele já acertou o primeiro já. Ele já tem o time na cabeça já, mano. Ah, não. Ah, que mentira, cara. Parou, parou. Para, para, para. Para, parou, parou, parou. Caralho. Ai, moleque. Pô, muito maldoso, cara. O cara não vai pro céu, não, na moral. Esse cara não vai pro céu, não, mané. Fala, galera. Beleza? Vamos ver aqui pra mais um vídeo. Mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal, rapaziada. Vídeo de hoje eu trago pra vocês um react que muitos de vocês pediram, tá? Eu fiz um vídeo sobre o Spark semana passada. E vocês pediram muito pra que a gente fizesse um react também do TGLTN. Que é esse jovem aqui, olha. Que não joga nada. Muito ruim ele. Ele é muito ruim. O que ele faz aqui, todo mundo vai fazer. E vocês vão ver aí como que esse cara joga mal, tá? Mas brincadeiras à parte, esse cara aí é o melhor jogador de PUBG do mundo atualmente, tá? Se eu não me engano, um ou dois anos aí, ele já é, sim, ele tá em um nível inalcançável, né? Por enquanto aí, mesmo os caras muito bons não chegam perto, né? Do nível que esse cara tem. Cara, vocês vão ver. É inacreditável. É inacreditável o que esse cara aqui faz, tá? Mas faz o seguinte, antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal. Deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante. E coloca nos comentários aqui o que você quer assistir. Qual o react de qual jogador, querido de conteúdo, tá? Isso aí inclui PUBG de PC e PUBG de console, obviamente, né? E PUBG mobile, beleza? Essas três categorias aí a gente pode estar fazendo vídeos aí, analisando, reagindo a essa galera. Querido de conteúdo, profissionais, entre outros, certo? Agora sim, vamos ver o TGL-TN. Infelizmente, ele tá com música nesse vídeo. Pelo menos aqui, o comecinho, né? Mais pra frente, eu não sei se ele vai colocar música. Mas dá pra ver, né? Dá pra analisar como é que esse cara aqui joga. Ele pega um, pega dois ali, já vê o terceiro, já pega logo no spray. Já leva logo três de uma vez só na porrada. Isso aí, tu já fica lá, eu fiz. Cara, esse maluco aqui, ele aí, pega outro lá embaixo. Vai, eu pôr o menino aqui em três segundos. Aí ele foi ousado, abusado, jogou uma panelinha ali, né? Rápida no cara. E ele pula, vira e dá um quick scoop no cara. É isso que ele fez. Vocês viram isso? Eu não vi. Direito, vamos voltar. Cara, joga muito, cara. Um maquiopo de sniper andando no drive-by de uma WM. Quem nunca fez isso, né, rapaziada? Quem nunca fez isso? E esse tiro aí, olha, de mini? Two tap nos caras. Ele já levou o primeiro ali, já tirou o motorista já na parada. Joga muito, cara. E Romanovi, ah, Romanovi, o cara tá fazendo live. Isso aí é highlight. Parceiro, isso aqui ele faz em toda live, em toda partida. Olha lá, levou três, quatro jogadores ali já. Essa picada que ele dá, olha, agachado, levanta, agachado, levanta, agachado, levanta. Isso aqui que ele faz, olha, é, é, vou botar uma palma pra cara. Isso aqui, assim. Isso que ele faz é bizarro, é assustador. A rapidez que ele faz isso, olha. Ele já pegou virando uma porta, vocês viram? Porque sabe que na porta vai vir mais gente. Olha isso. Malandro, como é que tu dá um tiro num cara desse, mané? Não dá, mané. Não dá, mané. Olha isso, cara. Tomou muito tiro agora ele. Aí ele dá um cutando o cara lá a um milhão de metros de distância. Nossa, coitado, careca ali, mano. Careca, tomou. De pistola, cara. Olha isso, cara. Malandro. Esse cara deve ser, ele deve ter 15 contas e ele deve ser banido nas 15 contas em cada live, mano. Joga demais, mano. Ele é muito tranquilo jogando. Reparem que ele é muito tranquilo. Ele faz as paradas de boa. Dá o drive byzinho ali. É um cara muito tranquilo, muito calmo jogando. Olha lá. Parece que ele tá treinando, cara. Parece que ele não tá jogando contra pessoas, sabe? Isso que ele faz é... É ranked, né? Solo versus squad. É isso que ele faz. Ele faz muito bem. Essa é assim, de frente, assim que ele pega os caras de frente, mané. Olha o life dele. Olha o life dele. Reparem no life dele, ó. Essa picada aqui do dado também é muito boa. O cara tocou a tosse danada. Me desculpa, pessoal. Ele nem mira pra tirar, cara. Olha lá. Olha isso, cara. Malandro. Joga muito, né, rapaziada? Você tá doido. Olha lá. Um, dois... Três... Quatro. Wipeu geral de novo. Já foram uns três wipes nesse highlight, né? Olha lá. Pegou um, dois, da moto. Dei outra moto aí, ó. Acertou o cara, malandro! Como assim, cara? Parceiro. Deixa eu ver se tá com música aqui. Tá com música. Não dá pra colocar música. Vou pegar muito, cara. O pixel que ele fica. Olha isso! O outro vai pular, ó. Vai! Tem que vir, né, cara? Tem que entregar mesmo. Tipo assim, é... O que difere um pro player como um cara desse? O nível do que esse cara tem? É que ele sabe o que o cara vai fazer. Ali eu imaginei que o cara ia pular também atrás dele. Mas executar isso, mané. É um nível... É uma parada totalmente diferente. É uma parada totalmente diferente. O pro player, ele tem a percepção. Ele tem ali a noção de jogo, né? Ele tem a noção de jogo e... Cara, é uma coisa assustadora, mano. E assustador. Ele sabe da onde vêm os caras, sabe qual é? Olha isso, cara! Maluco! Que isso, cara! Cara, não tem nem o que falar de um cara desse, mano. Ó, rapaziada. Você tá em campeonato, ó. Marcou geral, pegou todo mundo de ladinho. Desenrola, bate. Falta de ladinho, parceiro. O TEP. Você vê que ele dá o tiro e já marca outro pixel, ó. Não, você não vai fazer essa maldade. Não bora na panela, não, cara. Olha isso! Meu Deus! Olha isso! Você pode ver que ele sempre pega um cara já vendo o outro. Ele já pega um cara vendo onde um segundo, uma segunda opção pode aparecer, né? Coitado, garoto. Que bala, mano. Aí, é assustador esse moleque, cara. Repara só, ele sempre vai pegar um cara... Já marcando o outro, tá vendo? Ó. Ele sabe que o cara pode vir atrás dele. Por isso que ele é um cara que se posiciona muito bem. E agora, analisando ele aqui. Ele se posiciona muito bem. Ele... Você pode ver que quase ele não anda pra frente, quando ele tá tomando o rosto dos caras. Ele não anda pra frente, ele fica só marcando os caras no pixel aqui e ali, né? Ali ele pegou um cara. Tinha duas possibilidades. Tinha a escada e tinha... Cadê aqui, ó? Aqui ele pegou o cara. Né? Ele tinha essa escada. Ele tinha a porta de trás. E ele tinha a outra porta aqui da esquerda dele. Então, ele tinha três pontos de observação pra ele poder olhar. Tá vendo? Olha lá. E ele acertou, né? O cara vindo pela porta. Então, ele é um cara que... Ele sabe muito o que ele tá fazendo. Porque, cara... O PUBG é lei. Você pegou um, dois... Três... O quarto vai vir, mano. O quarto vai querer vir. Entendeu? O PUBG, basicamente, é assim. Só se o cara for um cara que vai ter medo de chegar no cara ali, entendeu? Mas o quarto sempre vai. Porque os amigos falam... Vai, vai, vai que ele tá ralfado. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir que ele tá miado. E aí é o TGLTN. Aí tu chora, né? Porque não é qualquer um que tá ali. Cara, ele do banco de trás, ele pegou três malucos, filho. Três nada. Quatro. Ele é muito rápido. Olha lá. Ele já vem mirando os pixels todos, cara. Já olhou ali. Já tem mais ainda ali. Rapaz, eu tô com a tosse aqui de cachorro molhado. Desculpa, galera. Tá bravo. Tô saindo um resfriado sinistro. Ele posiciona. O PUBG, cara, é isso. Você não pode... É o que eu sempre falo. O PUBG, o cara tem que entrar na tua mira. Se você entrar na mira dele, tu cai. Então, você não tem que ficar buscando muito o cara, saca? Tem que deixar o cara buscar você. E aí, ele entra na tua mira. Prepara só. Dificilmente ele abre um pixel barulhando o cara já. Ele sabe que se ele fizer isso, ele vai tomar. Então, o cara sempre entra na mira dele. Isso que é interessante. Cof, cof, cof. Pegou. Nossa senhora. Que bala, filho. Tá vendo? Ele pegou um. Ele senta no cara e fica, mano. Pode ver que ele não manda muito pra frente, tá vendo? Ele pega, pega o pixel, vai tranquilão. Vai pegando. Um, dois ali. Tem mais um ainda. Mais dois, eu acho. Ele é muito, ele é muito tranquilo. Ele não muda a expressão da cara dele, mano. Ele é muito tranquilo jogando. Moleque, olha isso, cara. Você ligou nesse cara aqui que ele fez? Ele já pegou, ele sabia que tinha. Ele sabia que tinha o primeiro cara lá, que ele viu caindo do carro, ó. Ele já viu esse cara aqui. Pra ele, só tinha esse cara aqui. Mas ele escutou o outro cara chegando. Ele já mirou o quê? Nesse cara aqui, certo? Mas aqui no outro aqui, ó. Ele viu o cara aqui, ó. Na visão periférica dele. Então ele dá o tiro. E já dá o spray no outro. Porque sabe que o outro vai botar a cara pra poder fazer o repique. Tá vendo? Ó. Isso, cara, é uma tomada de decisão de milissegundos, filho. Não é nem segundo isso aqui. O que ele fez aqui foi milissegundos. O tempo de resposta de um cara que é profissional é o que difere de quem não é. Entendeu? É muito rápido. É muito rápido. O que ele faz é muito rápido. E é isso que é realmente inacreditável. É muito rápido. Vamos ver o que ele vai fazer mais aí. O cara tá de ump, rapaziada. Tá levando todo mundo de ump. Derrubaram ele. Olha isso, rapaziada. Você é maluco, cara. Você é doido, filho. O poncinho das costas também. Pegou um cover ali bem, cara. Maluco. Que isso, meu irmão? Olha aí. Amigo, é aquilo, né, cara? Olha o que esse cara fez sozinho. Esse tiro é muito difícil de dar, rapaziada. É muito difícil esse tiro, cara. Esse tiro é muito difícil. Ele brinca fazendo esse tipo de tiro. É aquilo. Profissional, cara. É assim, todos, né? Eles vão acertar você. Mas ele quase não erra, entendeu? Você sempre dá um, dois, três tiros ali pra calcular e começar a pegar o primeiro, o segundo ali. Por aí vai, né? Ele já acertou o primeiro já. Ele já tem um time na cabeça já, mano. Ah, não. Ah, que mentira, cara. Parou, parou. Para, para, para. Para, parou, parou, parou. Cara. Ai, moleque. Pô, muito maldoso, cara. O cara não vai pro céu, não. Na moral. Esse cara não vai pro céu, não, mané. Isso aí, moleque. Se você gostou e curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal se não é inscrito. E de colocar aqui, né? Um jogador, um pro player, um streamer, né? De PUBG, de PC, console e também de mobile, demorou? Tamo junto, forte abraço. Fiquem bem aí. Valeu, falou. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.